Olha, agora a gente fala de política porque hoje teve reunião em Brasília entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e 17 governadores. Nós vamos à capital federal com a repórter Camila Castro, que traz as informações pra gente. Boa noite, Camila. O que ficou decidido desse encontro de hoje, hein? Olá, Reinaldo. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, junto com os governadores, decidiram destinar 14 bilhões de reais do orçamento da União deste ano para a área da saúde, principalmente para o combate da pandemia da Covid-19. Serão 12 milhões em emendas parlamentares e mais 2 milhões e meio do Fundo Emergencial de Combate à Pandemia. Nós vamos assistir agora uma reportagem que a minha equipe de reportagem produziu agora à tarde. A gente vai comentar, então, sobre este almoço que aconteceu na Câmara, na residência oficial da Câmara dos Deputados, e também vamos falar de outros assuntos importantes da pandemia. Vamos assistir. A reunião aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Durante o almoço, Arthur Lira conversou com os governadores sobre o Plano Nacional de Imunização, medidas de restrição, visando a diminuição de casos da Covid-19, que vem aumentando de maneira assustadora no país. Quase todos os estados estão com o sistema de saúde à beira da lotação máxima. Arthur Lira se comprometeu a votar com rapidez os temas relacionados ao Covid-19, com relação às medidas provisórias, legislações, dando prioridade a essa votação no Congresso Nacional. Ele apresentou aqui o cronograma de vacinação, com 140 milhões de vacinas até o mês de abril. Mas esse cronograma precisa ser acompanhado, porque já foram apresentados outros cronogramas e eles não se cumprem efetivamente. Durante a reunião, os governadores também comentaram da preocupação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que divulgou carta pedindo duras medidas de restrições em todo o país, incluindo o toque de recolher nacional, das 8 da noite às 6 da manhã, aos finais de semana. De acordo com o Conselho de Secretários, para passar por este momento difícil da pandemia, é preciso medidas mais duras para conter a circulação de pessoas no país. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente tenha também uma preocupação social, porque a gente sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas. Preocupação com o emprego, com as pessoas não passarem fome, também uma preocupação do Secretário de Saúde. Por isso, é indispensável um plano de recuperação econômica, com o retorno do auxílio emergencial, ao tempo em que a gente adota um toque de recolher necessário de se fazer em todo o território nacional. Em contrapartida, o CRM do Distrito Federal emitiu nota informando que o lockdown é uma medida ineficaz, que não salva vidas e prejudica os mais pobres. Hoje pela manhã, os governadores visitaram a fábrica União Química no DF, a empresa e responsável pela produção do IFA, ingrediente farmacêutico ativo da vacina russa Sputnik V. Nós, os governadores, fizemos aqui um pedido para que a União Química possa apresentar, agora, essa semana, no máximo, a próxima, o seu cronograma de produção. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza o Executivo Federal a aderir ao consórcio da Organização Mundial da Saúde, o COVAX Facility. Mas o ponto de importância era o artigo que dava cinco dias para que a Anvisa analisasse pedidos de uso dos imunizantes. O presidente Bolsonaro vetou o trecho. O Congresso agora analisa o veto.